Eu sou o Rafael, psicólogo, e às vezes uma queda pode durar décadas. Hoje a reflexão é sobre Bruce Wayne, tem spoiler de todo o filme de Batman Begins. Vamos lá. Bruce Wayne vivia na cidade de Gotham, com seus pais, uma grande metrópole com uma extrema desigualdade social. Ao mesmo tempo que existia vários arranha-céus, existiam também pessoas vivendo nessa cidade em extrema pobreza. E apesar de viver em uma cidade extremamente desigual e com uma alta incidência de crimes, Bruce vivia em uma outra realidade, dado que seus pais proporcionavam a ele uma boa condição financeira. Mesmo vivendo em uma realidade onde ele vivia melhor do que a maioria dos habitantes de Gotham, seu pai, Thomas Wayne, era um homem extremamente simples e empático, que tinha um grande objetivo de ajudar as pessoas mais vulneráveis economicamente, chegando até mesmo a construir um sistema de transporte público na cidade de Gotham, justamente para essas pessoas mais carentes. E esse lado altruísta de seu pai fez com que o Bruce, mais tarde, levasse esse legado altruísta de seu pai, tentando ajudar a cidade por outro meio, combatendo crimes. Aos oito anos, Bruce, enquanto brincava com sua amiga de infância, Rachel, acaba caindo dentro de um poço na propriedade de seus pais e presencia uma cena extremamente perturbadora, principalmente para uma criança. Dentro do poço, havia vários morcegos que acabam atacando o garoto, deixando ele no futuro com uma espécie de fobia de morcegos. Acontece que esse episódio traumatiza tanto o Bruce que começa a sonhar e ter pesadelos com esse evento. Pesadelos esses que perduram até mais tarde, quando ele se torna adulto. Um trauma é formado devido a algum tipo de experiência muito forte ou impactante. Trauma é a resposta emocional de uma pessoa a uma experiência angustiante. Poucas pessoas conseguem passar a vida sem encontrar algum tipo de trauma. Ao contrário das dificuldades comuns, os eventos traumáticos tendem a ser repentinos e imprevisíveis. Envolvem uma série de ameaças à vida, como lesões corporais ou morte, e estão totalmente fora do nosso controle. Podemos dizer que Bruce pegou um grande trauma desse evento. E esse trauma vai além dos sonhos de Bruce. Pois certo dia, enquanto assistia a uma ópera com seus pais, ele começa a ter alucinações vinculando as fantasias na apresentação com imagens de morcegos, o que faz com que ele peça para o seu pai para saírem mais cedo da sala, porque ele não estava aguentando mais aquilo. Pessoas que sofrem de traumas de longa duração podem desenvolver distúrbios emocionais, como ansiedade extrema, raiva, tristeza, culpa do sobrevivente, dissociação, incapacidade de sentir prazer, anedonia ou, mais severo, transtorno de estresse pós-traumático. A amígdala se torna hiperreativa, e sua reação exagerada a pequenas perturbações leva a um derramamento de hormônios do estresse. O que Bruce não esperava é que aquele dia horrível com os morcegos não seria o pior dia de sua vida. Pois, na saída da ópera, um homem armado chamado Joey Chill rouba os pertences de seus pais, e durante o acontecimento, acaba tirando a vida deles. Bruce então fica órfão aos 8 anos de idade. O menino Bruce cresce fantasiando sobre ser o tipo de pessoa que preveniria esse tipo de acontecimento, para evitar que outras pessoas não tivessem que passar por isso. A pesadora Annie Jeanne Brunhall cita que ruminações contrafactuais podem piorar, ou possivelmente causar sentimentos de depressão e culpa, enquanto planos de ação orientados para o futuro podem ajudar uma vítima ou o sobrevivente, capacitando a pessoa e reduzindo sentimentos de desamparo. O pesador Kate Markman e seus colegas citam que o pensamento contrafactual pode ser reconfortante, e até inspirador, quando motiva a pessoa voltada para o futuro a fazer melhor e a tornar o mundo melhor. Deixe que a pessoa foque em ver esse episódio passado com a oportunidade de não fazer isso mais no futuro, ao invés de desejarem impossivelmente que pudesse mudar algo. Bruce fica tão transtornado com a morte arrependida de seus pais, que ele decide se vingar do homem que tirou a vida de seus pais, e que estava, após 14 anos de prisão, ganhando uma oportunidade de ser livre. Mas antes que ele pudesse ter qualquer tipo de vingança, Joey Chew é assassinado em sua frente. Ao descobrir que Bruce estava tentando se vingar, a sua amiga Rachel alerta para que ele não siga esse caminho. Fala para ele que os verdadeiros culpados de tudo isso eram homens como Carmine Falcone, um chefe da máfia que era um grande responsável pelo aumento de crimes em Gotham, e que criava consequentemente homens como Joey Chew, o assassino de seus pais. Ao encontrar com Falcone, e perceber que ele não poderia fazer nada como Bruce Wayne, pois seu rosto era conhecido em toda a cidade, e que ele mesmo não entendia a realidade de Gotham como seu pai e sua amiga entendiam, ele decide deixar tudo para trás e viver no anonimato. Durante esse período, Bruce precisa roubar comida para sobreviver, e começa a conviver com uma realidade extremamente diferente do que ele tinha na mansão de seus pais, dizendo que ao ficar com fome e ter que roubar, ele havia perdido a noção do que era certo e errado, mostrando tanto que essa experiência tinha afetado a vida do Bruce. Essa vida do crime fez com que Bruce fosse preso, e encontrasse um homem extremamente misterioso chamado Dukart, que reconhece Bruce e o convida para entrar na Liga das Sombras, uma organização liderada pela figura de Hazagou, que tinha como ideal acabar com a injustiça do mundo. Bruce tinha como objetivo causar medo naqueles que causavam medo nas pessoas. Porém, Dukart fala que para Bruce controlar o medo dos outros, ele teria que primeiro controlar o seu próprio medo. O medo é uma emoção humana básica, projetada para nos motivar a evitar o perigo. Ao contrário da ansiedade que é vivenciada como emoção, o medo é algo físico. Claro que o nosso cérebro responde, mas geralmente sabemos que estamos com medo porque o nosso corpo está pronto para salvar vidas. Tornamos-nos hipervigilantes, irritáveis, assustamos-nos facilmente e temos dificuldade em dormir. Ficamos hiperativos e começamos a hiperventilar, ficar ofegante, boca seca, frio. E tudo isso se torna importante para a nossa sobrevivência. E o medo na vida do Bruce ia muito além do trauma no poço, pois o medo também estava associado à culpa que ele tinha por ter sentido medo e saído mais cedo daquele teatro, evento que culminou na morte de seus pais. Um outro motivo que fazia o Bruce sentir medo foi o fato de que as últimas palavras de seu pai foram justamente não tenha medo. Essa aversão a morcegos que ele tinha desde a infância fez ele não encarar locais que tinham imagens de morcegos. Com isso ele não enfrentava o seu medo. Apesar de concordar com a justiça empregada pela Liga das Sombras, em seu último teste, Bruce precisa executar um homem que era criminoso, mas ele se recusa, saindo assim da Liga das Sombras. E voltando para a cidade de Gotham, após descobrir que a Liga das Sombras tinha o objetivo de destruir a cidade que seu pai tanto queria proteger. Com isso, ao voltar para a sua cidade de Natal, Bruce entra novamente no poço de sua casa por vontade própria e percebe que aquele local não causava o medo que causava antes nele. E dentro da caverna, passam centenas de morcegos perto dele e Bruce percebe que não era mais como antes, mostrando que a jornada que ele teve que passar ajudou ele a combater esse medo, mostrando como o trauma pode tornar uma pessoa mais resiliente também. Mudanças psicológicas positivas após o trauma também são possíveis quando as pessoas reconhecem as suas dificuldades e se veem como sobreviventes e não como vítimas de experiências infelizes. Algumas pessoas, assim como Bruce, podem passar pelo crescimento pós-traumático, forjando relacionamentos mais fortes, redefinindo seu relacionamento com um novo significado e ganhando uma apreciação mais profunda pela vida. Pode parecer contraditório, mas o crescimento pós-traumático pode existir juntamente com o transtorno de estresse pós-traumático. Após sete anos fora de sua cidade de Natal, Bruce retorna, porém, como um homem extremamente diferente. Um homem que não foge mais de seus medos e que agora não é consumido pelo sentimento de vingança. E isso só foi possível porque Bruce foi ao fundo do poço em diversas vezes, levando consigo uma grande lição que seu pai deixou, de que é preciso cair para se levantar. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.